Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais. Mival Godoy, corretor classe A, traz mais um espetáculo de bem morar para os senhores em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Jardim São Bento, localização privilegiadíssima. Quando eu falo privilegiada, olha o que nós temos de vizinho aqui para o imóvel. Praça, frente aqui para o imóvel. Sobrado com informação de tijolinho à vista. Tijolinho à vista, muito bacana, muito legal essa ideia. É uma construção super sólida, né? Vou pegar aqui do primeiro piso até o pé direito. Olha só que bacana. Sacada no plano superior, nós vamos lá. Vocês veem, olha lá. Nós vamos lá em cima para mostrar para vocês. Sacada bem grande, uma varanda bem grande. Olha só a casa. Varanda em L, seguindo o desenho em L até ao fundo. Imóvel rústico também, né? Com informação rústica, com muita madeira. As portas aqui, trabalhada em madeira, em mogno. Então, nós temos portas que abrem para todo o ambiente da casa. Olha só o trabalho do mogno. Então, nós temos portas aqui na sala. Uma, duas. Eu vou dar um giro aqui dentro. Pegando o bar. Pegando o ambiente de sala. Quatro portas, integrada ao ambiente de sala. Estante também em mogno. O imóvel é rico em madeiramento em mogno, tá? Olha só que lindo. O trabalho do tijolinho à vista aqui no bar, na bancada. Bancada trabalhada também em mogno, em madeira, né? Olha o detalhe da cristaleira. Show de bola, né? Mais um imóvel top classe A para você em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Revestimento retrô ainda, né? Olha só os... Ah, fugiu o nome desse revestimento. Ah, meu Deus. Como que é o nome? Pessoal, quem lembrar aí, por gentileza, deixa aqui na descrição o nome desse revestimento. Não é lajotinha. Ai, fugiu. Me perdoem. Mas assim que eu descobrir, eu coloco aqui na descrição para vocês também. Olha o trabalho do madeiramento. Tudo mogno, tá? Eu vou mostrar aqui embaixo, no primeiro piso. E depois eu vou aqui para o segundo piso. Escada trabalhada em champanhe. Madeiramento em champanhe. Olha só o detalhe. Isso aqui foi um trabalho artesanal, tá? Um trabalho feito artesanalmente, com esse ferro. Muito bonito, né? Que é o hall de acesso para sala de jantar. Sala de jantar. Aqui já foi feita uma laca, né? No armário. Tá vendo, ó? Foi feito um trabalho de laca no armário. Ficou bonito, né? Ficou bem legal, bem bacana. Sala de jantar. Integrado aqui ao ambiente de cozinha. Saindo aqui do jantar, entrando no ambiente de cozinha. Olha só que lindo. Imóvel com o trabalho do tijolinho à vista. Uma construção super sólida. E riquíssima em madeira, né? Riquíssima aqui. Com a informação rústica. Olha o forro do cedra. Olha só que lindo. Muito bacana, né? Olha o tamanho dessa cozinha. Integrada com mais espaço de copa cozinha, né? Que é um jantar, vamos dizer assim, né? Olha só. Olha o trabalho do tijolinho à vista. Como que fica bonita essa integração, né? A bancada aqui, trabalhada com o tijolinho à vista. Uma prancha em madeira. Olha a grossura dessa prancha. Bancada da cozinha, trabalhada aqui em granito. Com armário no plano inferior. Integrado ao ambiente de cozinha. Nós temos aqui uma área de serviço. Área de serviço com quarto de empregado, tá? Uma área de serviço gigante. Super grande, né? Aqui o banho. Que serve aqui para o empregado, né? Um banheiro de serviço. Eu não vou mostrar aqui a dispensa. Porque é muito íntimo, tá? Mas é uma dispensa gigante. Ela tem dois ambientes. Eu não vou mostrar a dispensa, onde fica a alimentação. Mas olha o tamanho disso aqui. Mas, lá no fundo, o espaço de dispensa, tá? E aqui seria um quarto de serviço. Bacana, né? Pessoal, área de serviço imóvel em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Jardim São Bento, tá? Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal e deixarem aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy. E lá no TikTok também, beleza, pessoal? Olha só que legal. Aqui é a bancada da cozinha. Show de bola, né? Mostrar o detalhe aqui do sugar. Trabalhado aqui no aço escovado. E o forro todo no forro à vista. Trabalhado aqui no cedrinho, né? Aqui a parte externa é um rol de acesso também, tá? Para você recepcionar aí os amigos direto lá no Gourmet. Através deste acesso. Olha só que bacana, cara. Que legal esse desenho. A aplicação do tijolinho à vista, né? Olha só que bacana. Top. Show de bola, né? E aqui nós temos o espaço gourmet. Que está integrado com o ambiente de cozinha. Aqui é o ambiente de cozinha. Olha a integração com esse mega espaço gourmet. Olha o tamanho desse espaço gourmet com o ambiente de TV. Dando um giro aqui dentro. Para mostrar para vocês. Olha só que espetáculo. Muito, muito top. Mais um imóvel espetacular para os senhores em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Bairro São Bento. Região nobre aqui em Campo Grande. Olha a churrasqueira aqui com tijolinho também à vista, né? Trabalho da bancada aqui na área gourmet. Gigante, né? Integrado aqui ao ambiente gourmet. Aqui nós temos um banho, tá? Um banho social, mais um espaço de escritório, tá? Então aqui nós temos um banho. Bancada também trabalhada no granito. Olha que legal essa decoração. Lindo, né? E aqui é um escritório, tá? Aqui é um espaço de escritório. Bastante livros, né? Cliente gosta de ler muito, né? Armário. Olha só que bacana. Mais uma espetacular oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Jardim São Bento. Valor na descrição do vídeo, através do link. Que vai direcionar os senhores lá para o nosso site corretorclassear.com, beleza? Olha o espaço de piscina. Olha essa integração. Bastante... O trabalho de jardinagem aqui, muito bem feito, com bastante planta, né? Olha só que lindo. Piscina super grande. Olha o detalhe da retroiluminação. Olha só que lindo esse espaço. Uma ótima oportunidade. O valor de venda é um valor de venda muito, muito bom, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo, através do link. Então vai lá que os senhores vão entender o que eu estou falando. O valor é muito bom mesmo, tá? Então ligue aí, agende sua visita, porque eu tenho certeza que os senhores vão gostar muito dessa oportunidade. Olha o tamanho dessa piscina. Olha só que lindo esse desenho de jardinagem, né? Imóvel, região São Bento, nós estamos perto de tudo, tá? Perto de universidade, perto do centro, perto de shopping Campo Grande. Localização privilegiadíssima. Estamos saindo aqui do gourmet, vou dar um giro aqui dentro do gourmet. Olha só que bacana. Nós estamos saindo aqui do gourmet e vamos lá para os quartos, tá? Passando aqui pela cozinha. Olha que lindo essa cozinha, cara. Jantar. Todas as portas privadas, né? E agora nós vamos para o segundo piso, aonde nós temos os quartos. Detalhe aqui do acabamento na escada trabalhada em champanhe. Olha o acabamento do ferro, que lindo. Muito bacana, né? Então, nós temos dois lances de escada. Escada trabalhada no madeiramento champanhe. É um madeiramento de alta durabilidade, né? Piso laminado. Aqui nós temos um espaço de estúdio. E aqui, a varanda. Que pega de ambos os lados. E olha a visão que nós temos de Campo Grande. Olha a localização que nós estamos. Olha só que show de bola. Lindo, né? Olha só que lindo. Essa é a visão que nós temos de Campo Grande. Mais tarde, um pouquinho, no final do vídeo, eu volto para fazer uma outra tomada aqui, para vocês perceberem como que nós temos uma visão linda aqui da cidade, né? Aqui, como eu falei, é o espaço de estúdio, que também pode ser usado aí como posição de trabalho, né? Aqui é o primeiro quarto suíte. Essa aqui é uma suíte com hidro, bancada trabalhada no travertino. Quarto, climatizado com ar-condicionado. Eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui do armário. Cerejeira. Olha só que bonito. Show de bola, né? Mais uma espetacular oportunidade. Mais um imóvel top, classe A. Porque nós estamos aqui hoje, numa região muito, muito, muito boa. De frente para uma praça. Closet, gente. Olha o tamanho desse closet. Tentar fugir aqui do espelho, conseguimos. Olha o tamanho desse closet. Gigante, né? Aqui era um quarto, ela fez um closet, tá? Para poder atender a necessidade da moradora. E aqui é a outra suíte. O que vocês viram aqui são portas sacadas. A janela dá acesso aqui à varanda, tá? Muito bacana. E aqui o banho da suíte. Também com a bancada trabalhada em travertino. Muito legal. Gente, mais uma espetacular oportunidade de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Jardim São Bento. Não se esqueçam aí de se inscreverem no canal, de deixarem aí o seu joinha e de acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Além de seguir a gente lá no Instagram de Mival Godoy. Beleza, pessoal? Fique aí com essa visão aqui de Campo Grande. Localização privilegiadíssima. Pertinho aqui do Shopping Campo Grande. Pertinho de tudo. Vocês não têm noção. Muito perto mesmo, tá? Então ligue aí, agende sua visita, que nós estaremos à sua disposição. Demival Godoy, corretor classe A, com mais esse espetáculo de bem morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Jardim São Bento. Um oferecimento de Alumix, esquadrias especiais.